Mas pra falar mais sobre esses cuidados, começa hoje no Ver Mais o nosso quadro Plástica e Saúde. E o cirurgião plástico, o doutor Tiago Bodanese, é quem vai falar desse assunto. Doutor Tiago, seja bem-vindo. Vamos começar falando do que é importante prestar atenção na questão dos médicos, das pessoas responsáveis por esse procedimento. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite, Gisele. É um prazer estar aqui, novamente, poder trazer algumas informações tão importantes e, ao meu ver, vitais para a população de um tema tão polêmico. Mas, na verdade, o tema em si é seguro. Fazer hoje uma cirurgia plástica, o risco é muito pequeno. O problema é que as pessoas, às vezes, acham que não existe risco, ou mesmo não fazem uma investigação prévia para saber aonde vão fazer esse procedimento, com quem vão fazer. Qual é o currículo desse profissional? Esse profissional, ele é realmente um médico? Ele é realmente especialista para se fazer esse procedimento? Quanto vai custar? Aonde vai ser feito? Então, todos esses pontos devem ser levados em consideração e não só, muitas vezes, aquele imediatismo de você realmente querer, ah, minha amiga fez em tal lugar, eu vou lá porque ela ficou bem e é mais barato. É interessante, eu vi algumas reportagens de que você leva, em média, 10 horas para decidir um carro para você comprar. Você leva menos de uma hora para decidir seu médico. Então, é importante as pessoas terem mais paciência e conscientização de que realmente vão fazer um procedimento, que procedimento é esse e quais os riscos. Por exemplo, o que foi feito há um tempo atrás, nesse caso que foi passado na reportagem, na verdade, foi utilizado um preenchedor semelhante a esse. Só que o profissional utilizou em torno de 300 ml, como se fosse 300 seringas como essa, esse aqui é só um exemplo, obviamente, na paciente. Outro caso que eu fiquei sabendo, foram utilizados 800 ml. Então, veja, em média, nós utilizamos um, dois ou um pouco mais que isso, realmente. Ou seja, foi o exagero, né, doutor? Ali, de uma forma errada, e aí acabou causando até a morte da paciente. Doutor, obrigada por estar aqui com a gente. Você vai voltar muito mais vezes para nos dar dicas aí desse quadro, para a gente sempre cuidar da nossa saúde em primeiro lugar. Obrigada. Até a próxima. Fica à disposição. Tchau. Tchau. Tchau.